Igor Producer, produzindo o melhor do Reggae Remix As meninas aqui do banho, são todas envolvidas, as meninas aqui do baile, são todas envolvidas, elas querem dar pra nós, porque nós traficam, elas querem dar pra nós Porque nós traficam, elas querem dar pra nós, porque nós traficam, elas querem dar pra nós Igor Producer, produzindo o melhor do Reggae Remix Que eu gosto do corpo delas, eu da conta, não, é fim do setão, oi tá-se o bucetão no chão, o bucetão no chão, o bucetão no chão Elas querem o DLN, querem o pai do malote, querem o DJ P.H. da Serra, tá ligado? Max, querem o MC Faguente, querem o pai do malote S, rebolando no pinto do meu reforço, sobe rebolando, vai virar rebolando O movimento é suave, é tranquilo, dá S, S, rebolando no pinto do meu reforço, sobe rebolando As piranhas do cavares, essas sim são pela ordes As piranhas do cavares, essas sim são pela ordes As piranhas do cerrão, essas sim são pela ordes S, rebolando no pinto do meu reforço, sobe rebolando Igor Producer, produzindo o melhor do Reggae Remix Transcrição e Legendas Pedro Negri